O Instituto Federal do Piauí está com inscrições abertas para o preenchimento de 120 vagas no curso superior de licenciamento intercultural indígena, que é ofertado agora no segundo semestre de 2024 nos campos de Paulistana, Piripiri e Teresina, não é isso? Ou melhor, e também Urussuí, né, professor? Professor, eu estava comentando aqui que Urussuí também. Então, para saber mais sobre esse assunto, a gente está recebendo agora o coordenador da equipe, né, que é o Edvaldo Oliveira. Tudo bom com o senhor? Tudo bom. Bom dia, bom demais lhe receber, viu, aqui no nosso programa. Bom, primeiro, saber, né, qual foi a intenção de fato de fazer esse curso. A gente sabe que existem ainda alguns povoamentos indígenas aqui no estado do Piauí, principalmente nessas regiões que foram mencionadas, né, Paulistana, Urussuí, aqui também em Teresina, aqui na capital. Então, eu queria que o senhor falasse da importância desse curso aqui para o estado do Piauí. Tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Esse curso é uma política do governo federal via CAPES. Sim. É oferecido pelo PAFO. O PAFO é o Programa de Formação de Professores. Ele já tem há muitos anos da CAPES. E, ano passado, a CAPES resolveu colocar o PAFO Equidade, que é para atender as comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Então, aqui no Piauí, o ISP conseguiu ganhar esse curso, né, porque é uma verba financiada pelo governo federal, pela CAPES. E nós vamos atender a licenciatura desses ajuntamentos que nós temos nessas regiões, paulistana, piripiri, urussuí e Teresina Central. Então, vamos atender todos os indígenas comprovadamente indígenas. Pronto, era essa a pergunta que eu ia fazer logo em seguida, né? Quais os pré-requisitos, de fato, para participar desse curso? É preciso provar, então, que de fato você é indígena, né? Sim, esse é um ponto importante. A comprovação indígena vem com o Memorial Socio-Antropológico. Esse Memorial Socio-Antropológico é um documento, uma certidão, que a gente chama de Certidão de Pertencimento Étnico. Sim. Então, cada comunidade indígena tem uma associação, ou tem o seu cacique, ou a sua cacique, ou é fornecido pelo governo federal via FUNAI, para que ele garanta que esse indivíduo faz parte da comunidade indígena, tem pertencimento étnico na comunidade indígena, e por isso tem o direito de frequentar e fazer a sua inscrição nesse curso. Qual a duração do curso, professor? O curso são quatro anos, é um curso superior, para formar professores que vão atuar nas escolas indígenas. Em todo o Brasil, a gente já tem várias escolas indígenas. Aqui no Piauí, a primeira escola indígena vai ser aberta agora. A gente está fazendo uma aqui no Bela Vista, na Zona Sul, vai ser a primeira escola indígena do Piauí. A SEDUC está fazendo toda a documentação para credenciar a escola e organizar esse processo. Então, o objetivo do curso é capacitar as pessoas para atuarem nessas escolas, porque o objetivo da política é maior. É durante esses quatro anos que a gente cria escolas indígenas, quando eu digo a gente, o governo federal, junto com as políticas que estão organizadas nesse sentido, que cria escolas indígenas em todas as regiões para atender todas as etnias, garantindo a sua cultura, a sua identidade cultural, a sua língua, porque a linguagem é um dos pontos mais importantes que estão sendo perdidos no decorrer da história. Até que há pouco tempo ainda diziam que no Piauí não tinha indígenas. Pois é. Eu gravei uma matéria agora recentemente, para o Fala Piauí, e até conversei com o professor, o pesquisador, sobre esse assunto. A gente passa a vida inteira ouvindo que os índios foram dizimados aqui no estado do Piauí. Mas não, não houve essa dizimação, como a gente costuma falar. Houve, na verdade, um massacre. Então, boa parte, de fato, da população indígena aqui no estado do Piauí morreu, mas também teve os sobreviventes. E os sobreviventes estão espalhados pelo estado do Piauí. Os familiares, enfim, desses indígenas que sobreviveram. A gente, inclusive, tem até o Museu do Indígena, lá na região de Nazaré, no povoado de Nazaré, que fica perto de Pedro II. Então, de fato, é muito importante um curso como esse aqui para o nosso estado, viu, professor? Muito interessante. As inscrições iniciaram no dia 12, mas eu queria saber o seguinte, muitas pessoas já começaram a se inscrever? Sim, muitas pessoas já estão se inscrevendo. Como eu disse, só são 120 vagas. Então, é necessário que você organize sua documentação o mais rápido possível. Já tem muitas inscrições em cada polo, porque nós dividimos por polo. E garantir a sua presença é garantir a sobrevivência da sua etnia. Muito bom. Porque o etnicídio que aconteceu aqui no Piauí foi um negócio muito sério. Sim. Então, com esse curso, a gente vai conseguir reviver essas etnias. Porque são quatro anos que nós vamos passar junto com essas etnias, quatro anos que nós vamos desenvolver pesquisas, projetos de extensão, projetos outros dentro das comunidades, porque o curso é formatado para ter um tempo dentro da universidade, dentro do Instituto Federal, um tempo dentro da comunidade, dentro das comunidades indígenas, para eles colocarem na prática o que eles aprendem na teoria. Então, é nesses tempos separados que a gente vai reavivar essa cultura indígena que foi perdida ao longo dos anos. Infelizmente. Infelizmente, verdade. Professor, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no programa. E só para reforçar, então as inscrições vão do dia 12, começaram no dia 12 e vão até, seguem até que dia? Dia 25. Dia 25. Para maiores informações? Aí pode entrar em contato com o IFP ou pode mandar e-mail para o pafo.equidade.ifpi.edu.br. Tá certo. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas informações aqui passadas.